Música Bom, minha palestra vai falar sobre o Rail Storage que é um Storage Layer para o ZODB de modo a tentar resolver alguns problemas de desempenho na arquitetura do ZODB Então vamos lá aqui rapidinho na agenda para falar da motivação do Rail Storage alguma coisa sobre ZODB e ZEL básico para quem não tem tentar dar uma introdução rápida e aí eu vou comentar na verdade principalmente como é que funciona o Rail Storage e o que ele faz e como é que você instala ele no Plone Bom, lógico eu comecei a usar o Rail Storage porque eu trabalho com o Plone e o Plone usa pesadamente o ZODB e na verdade tem uma questão que depois mais tarde isso até é resolvida o uso de blobs mas que é também o uso de conteúdos de muitos conteúdos na verdade muito conteúdo e muito conteúdo pesado muito conteúdo é a sensibilidade do microfone então vamos lá então também a utilização de portais que tem muito conteúdo em alguns casos na verdade conteúdo desse tipo que não foi desenvolvido para usar também com blobs então isso é um caso específico até que o problema que eu tive e que até usa File System Storage usa algumas coisas pré-blobs mas assim a dependência da aplicação se a aplicação demanda muitos objetos a coisa começa a ficar complicada quando você trabalha com tem vários clientes na frente então e um pouco essa parte do Real Storage trabalhar com bases com bancos de dados relacionais com o back-end é também a motivação de você utilizar uma coisa que já existe então para quem vai trabalhar na infraestrutura você não tem que entender como o ZODB funciona simplesmente o servidor de aplicação se conecta no banco relacional você cria um banco e quem faz backup quem cuida não, nós temos aqui aqui está o banco do site tal quer dizer isso ajuda um pouco não é um problema principal mas enfim você aproveita essa infraestrutura essas ferramentas ou replicação backup tudo que vem aí o ZODB como a maioria das pessoas já sabe ele é um banco de dados transacional ele funciona com um arquivo que anexa o arquivo padrão dele que é o File Storage ele anexa ele vai só dando a append no arquivo das novas transações então ele vai pendurando ali ele é feito para ser muito rápido mas ele é feito para ser usado o File Storage só permite o uso de uma estação de um cliente na frente por vez ou seja você não consegue ter várias instâncias do seu site ou várias aplicações diferentes conectando nesse banco de dados aí surgiu o Zew isso já lá lá bem atrás para resolver esse problema o que que o Zew qual que era a proposta criar um protocolo RPC distribuir isso ter um back-end único tá que centralize seus dados e você vai ter a sua aplicação cliente conectando esse back-end usando via rede né usando esse protocolo ele tem cache ele tem alguns recursos aí para resolver também problemas de latência de rede melhorar o desempenho tudo mais e normalmente o Zew ele vai ser um processo é orientado a I.O. porque como ele é um processo único em Python ele ele não foi feito na época ele tinha múltiplas CPUs e múltiplos cores né os servidores e mas em geral esse não é o problema principal na verdade a questão é a I.O. então ele tem uma capacidade limitada de entregar a I.O. e até a versão 3.10 ele não tinha não trabalhava com threads hoje para cada conexão cliente ele tem threads então isso já foi uma melhoria inclusive já já ocorreu depois num processo depois que o real storage começou a ser usado apareceu e começou a rodar benchmarks e tudo mais e o D foi atrás de correr vamos dizer assim correr atrás do prejuízo o real storage ele foi então desenvolvido pelo Shane Hathaway que é um cara que já tinha feito várias experiências de tentar usar o ZLDB integração com SQL e tudo mais e de repente ele teve um projeto lá no cliente que tinha um problema sério de um cluster grande de clientes open e que ele percebeu o cargado está no back-end está no meu repositório de dados que não está aguentando entregar o que a aplicação quer e aí ele começou a desenvolver primariamente um um storage layer para trabalhar com o órgão que era o caso específico do cliente o negócio deu certo e ele expandiu isso para mais SQL e para o posto do SQL então hoje são suportadas três databases que tinha até um questionamento sobre o SQL Server mas não sei como é que se alguém já conseguiu portar isso que mais podia falar aqui ah então uma coisa importante ele vai armazenar os dados no SQL não tem nenhuma tradução algumas pessoas acham que ele armazena os dados relacionados então você vai ter uma tabela lá com o seu conteúdo e você vai poder consultar o conteúdo diretamente não, ele armazena os objetos opacos imagina os objetos que foram Python que foram bytecode Python mesmo o jeito que ele estaria no arquivo do ZODB ele vai estar dentro do banco de dados é só uma uma forma de armazenar diferente e uma coisa importante que ele incluiu nessa arquitetura e que também faz uma grande diferença é a questão do maincached então nos benchmarks inclusive isso fica bem claro e o maincached ele resolve alguns problemas da arquitetura do ZODB na verdade que ele é por ele ser otimista ele e ter um mecanismo de transação otimista ele tem que ter um cache de objetos para cada thread ou para cada instância da sua aplicação ZOP tem que ter uma cópia de todos os objetos quando você baixa uma instância e levanta ela ela tem que ler todos esses objetos para a memória novamente se a base de dados é muito grande isso leva tempo quando você põe um maincached como um repositório compartilhado desses objetos entre o back-end que é o seu banco de dados ao ZEL seria o ZEL nesse caso seria o banco de dados SQL você tem o maincached no meio quando você para uma instância e levanta ela de novo todos os objetos que estão vivos lá que não foram invalidados que estão no cache você vai pegar direto do maincached então se alguém já acessou e quando a aplicação está executando a mesma coisa a primeira instância que acordou aqueles objetos colocou uma cópia no maincached a próxima instância que recebeu uma requisição ela não vai acordar lá no back-end ela vai achar esses objetos antes isso vai diminuir bastante o overhead também no back-end o que a gente precisa para instalar ele a gente precisa instalar a biblioteca específica de desenvolvimento do seu banco de dados para compilar o módulo de banco de dados ou biblioteca de desenvolvimento do MySQL ou PostgreSQL e os módulos respectivos também em Python a dpd do banco que você for usar precisa instalar o maincached se você for usar também e a libmancached dev que tem pacote no dev ou você baixa o maincached e compila e aí configurar o build-out no caso do maincached se você for usar o Python 2.4 ainda que seria com o ZOOP com o ZOOP 2.9 e o plano 3 no plano 3 você não consegue usar a PyLib MC que é a versão que ele começou a usar que ele não atende só suporta a Python 2.5 para cima que seria a que tem melhor desempenho do maincached também afinal de contas isso também gera um overhead você ter que tratar o maincached e tudo tem um benefício mas gera algum overhead e depois alterar a configuração da sua instância ZOOP para ao invés de montar o seu ZODB no storage file storage ou zil você montar no storage real storage então você tem aí os eggs na ação do build-out aqui embaixo eu coloquei aqui a questão dos scripts ele tem dois scripts interessantes o real storage ele tem o ZODB convert e o ZODB pack obviamente você tem que conversar com a sua base de dados se não de quando você não vai todo mundo que tem uma base de dados já no file storage precisa migrar para o real storage para poder começar a usá-lo essa migração não é muito rápida se a base for grande é um problema então eu tive esse problema e acabei optando por usar a MySQL num caso específico porque a base já era muito grande 5G hoje tem 13GB no MySQL na época acho que tinha 5GB 6GB e aí o tempo que precisava ficar sem parar do site sem colocar atualização para que eu fizesse essa o posto de que ela chegou a ficar rodando o dia inteiro eu tentei otimizar tentei tirar o SIC enfim ainda é uma coisa que teria que ser investigada mais e esse script ZODB pack que é para você automatizar o pack dele diretamente lá no real storage que é diferente de como o real storage e aí na instância você vai já tem dentro desse Recipe já foi incluso também o suporte direto para o real storage então você usando o build out você vai poder definir aquela variável ali aquele atributo de configuração aí você define o nome do banco no caso do DSN tem uma diferença entre configurar o Postgres e o MySQL da forma como você configura é um detalhe que às vezes enche o saco mas enfim o Postgres você usa com o DSN e aí você põe todas as informações ali dentro o MySQL ele separa isso ele também tem suporte a parte de blob do ZEL que foi melhorada dos outros quanto do ZEL então ele também tem esse recurso essa configuração ele recomenda de Pug interval ele recomenda ele precisou para isso ele precisou fazer um patch no ZODB então as versões anteriores do ZOP você precisa usar uma versão do ZODB diferente eu não coloquei aqui mas no bloc 4 em diante ZODB já tem esse patch e aí você especifica um ou mais cache servers na verdade eu especifiquei um só e você pode especificar o segundo banco de dados de replicação ou seja eu não vou entrar no escopo aqui de configurar uma replicação de qualquer um desses bancos de dados você tem um cluster e aí se o seu nó que ele está usando principal cair ele vai ele vai fazer esse tratamento e usar esse nó secundário a conversão você precisa criar um arquivinho de configuração para o ZODB convert esse é princípio na verdade você vai definir origem e destino aí eu tinha um datafs já eu vou lá defino o meu banco de dados e simplesmente rodo o script ZODB convert que ele gerou lá pelo próprio buildout se ficou claro aqui nessa última opção scripts eu só adicionei esses dois scripts ele já sabe como achar o entry point lá tem uma configuração que acontece ele já gera o script e aí ele vai converter eu convertei uma base aqui de 150 mega de teste coisa de sei lá 10, 5 minutos taxa de 1 mega por segundo mais ou menos e é isso parte daqui dos slides então aí tem algumas referências agora eu queria mostrar aqui espera só um pouquinho então aqui eu estou com o ZOOP rodando dessa base que eu converti eu vou dar uma lista de processos aqui não sei se você está vendo que ele tem uma conexão ali para o banco ZODB no Postgres certo eu vou rodar aqui um monitoramento aqui de I.O. e aqui eu estou nesse Plone Site se eu vier aqui na base de dados main dele você vê que ele mostra ali o Database Location Real Storage dois pontos aí o Postgres que ele adapta e as opções que ele está ali tem uma opção ali que é History Preserving normalmente o ZODB tudo que você altera ele guarda uma cópia do objeto ele não apaga ele simplesmente cria uma nova versão e cria um ponteiro para a versão tipo assim a versão atual desse objeto está naquela posição e depois você tem que fazer o você tem que fazer o pack ele suporta a base de dados que não funcionam assim então para alguns casos do ZODB você tira esse overhead total de ter que ficar guardando cópia de objetos fazendo packs não faz sentido para você então isso é uma coisa interessante e você consegue até introspectar na estrutura do ZODB corrigir problemas de posse e erro direto pelo banco de dados SQL também depois que você entende como são os ponteiros das tabelas a questão enfim você consegue manipular ele lá a estrutura é bem tranquila entender negócio de referências back referências aquelas coisas que você precisa isso é uma coisa legal também não coloquei no slide mas enfim aí eu vim aqui já tem um esse site aqui que eu estava testando eu vou adicionar um plano de site aqui certo você pode não é tudo você só consegue separar criando mount points separados então um mount point para raiz depois dentro disso você tem um mount point do real storage por exemplo e outro mount point de outra isso é exatamente está criado aqui o site aqui dá para ver mais ou menos o que ele gastou para fazer na hora que ele está criando o site voltando aqui pode ver novamente eu não contei o tempo mas só para ter uma ideia na verdade tem um outro pacote que eu não consegui instalar aqui para fazer está tendo um problema aqui no benchmark que o Shane ele criou um pacote que chama zodb shoutout shoutout e ele é para fazer benchmark então você pode ele tem um build out tem umas instruções mas ele tem algum problema na compilação do MySQL não sei se é a rede que está dificultando aqui enfim a minha ideia era rodar na minha máquina e ele faz justamente a comparação do MySQL deixa eu pegar aqui aqui ele mostra quantos objetos ele criou ali na hora que eu criei o PloneSite só para ter uma ideia de então aqui está o ritmo desse pacote ele tem as opções só para dar uma ideia aqui na questão de um dos testes que ele fez lógico que aí cada um poderia fazer seus testes e poder ver se chega no mesmo resultado ou não mas a gente tem aí alguns tipos de situações que você está criando objetos atualizando acessando o que eles chamam de objetos quentes já no cache ou objetos que não estejam na verdade eu não sei explicar exatamente o que é cada um desses mas enfim você consegue ver a diferença ali quando você tem o MySQL tem a terceira coluna que é com o main cache e aí você consegue ver que em alguns casos por exemplo de leitura ele tem um desempenho muito superior é número de objetos por segundo ele está dizendo aqui embaixo how many objects per second a database capable of write or reading maior é melhor exatamente então você vê que o PostgreSQL tem um desempenho na média melhor que um zero isso por teste é lógico que ele tem parâmetros de tamanho de objetos de quantidade de concorrência tem várias questõezinhas aí que você pode testar até para chegar dependendo do seu cenário mas é na prática assim a junção de você ter um back-end que consegue entregar você pode fazer um turning nele melhor mais queda mais memória com o main cache e o fato dele ser multi-thread e ter uma capacidade de entregar EOA isso ajuda no geral então à medida que aumenta o número de conexão para o back-end ele não tende a ficar tão ele não começa a degradar demais entendeu então ele consegue manter essa e dá para você criar também como o cache do ZODB ele trata a validação você não precisa se preocupar muito com o main cache você vai ter um main cache você vai ter dois main caches então você pode ter quatro instâncias por máquina um main cache naquela máquina na outra máquina mas quatro instâncias com outro main cache diferente se você não quiser ter um só ou enfim é dependendo do que for interessante aí da do ambiente que você está trabalhando acho que é isso perguntas pode falar então eu já testei o real storage gostei bastante mas eu não fui muito a fundo então minha pergunta é na questão do pack o que de fato ele faz na base de dados relacional ele dá por exemplo no caso de um postgres ele dá um vacuão após essa limpeza o que ele faz exatamente? ele faz a mesma coisa que o pack normal o ZODB faz ele vai remover os objetos mais antigos de acordo com o período então normalmente você passa o número de dias atrás anteriores ao dia atual que você quer manter a história eu quero manter a história dos últimos é a mesma semana dos últimos cinco dias e aí ele vai ver todos os objetos que não batem com essa regra que são anteriores a esses cinco dias e vai apagar o banco de dados no caso do posto que você tem essa questão do vácuo hoje em dia você já tem um alto vácuo enfim então normalmente tem esse problema a base cresce e ela não encolhe e aí você tem que fazer alguma coisa alguma manutenção mais específica do banco de dados minha pergunta é na hora que eu faço a migração você percebeu alguma restrição se eu tivesse alguns objetos que eu customizei no archetypes etc eu falei opa se você fizer isso no archetypes não dá para levar para o real storage ele é totalmente transparente em relação ao file storage isso totalmente transparente porque ele está no nível do storage layer do ZODB na verdade o ZODB já abstraiu tudo do que está ali para cima então na verdade você não se preocupa com qualquer aplicação que usa o ZODB qualquer aplicação por Python qualquer coisa vai usar o real storage e não vai nem perceber que mudou ideia é essa que já é uma coisa interessante na verdade a arquitetura do ZODB já permite isso uma coisa interessante do próprio ZODB então usar o real storage com o Zio seria a melhor opção do que usar o file storage é isso que eu entendi não o real storage ele é um substituto ao Zio na verdade ele é um substituto ao Zio mais file storage o que acontece quando você usa o Zio você move o file storage para o Zio server e ele administra esse file storage mas ele continua lendo e gravando em um arquivo único que é onde está o seu datafs você acaba com isso simplesmente tem os seus clientes e eles vão conectar diretamente ao banco de dados relacional a performance então vai ficar melhor e elimina aqueles problemas de conflict errors não a semântica de transação do ZioDB é exatamente a mesma acontece assim se o banco de dados conseguir entregar se o servidor de aplicação conseguir ter transações que não demoram tanto tempo isso também é uma questão da aplicação mas se o back-end não tiver sobrecarregado se ele tiver uma performance melhor que ajuda as transações serem mais rápidas entregar mais rápido os dados menos conflict errors você vai ter porque na verdade o conflito acontece quando as transações começam a acumular demorar e modificar objetos compartilhados e aí entra num starvation alguma pergunta mais? então uma salva de palmas aqui para o presidente e aí Obrigado.